O que é o Rio de Janeiro? Eu tava transmitindo numa boa aqui e tal, não sei o que, de repente eu ouço uns pipoco, pá, 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 na live, na live cara, e eu olho meio que pro lado assim, que é onde ficava minha porta, minha porta ficava ali, eu olhei assim, e depois eu sumo da live, sabe o que que era cara? Tinham simplesmente invadido o prédio que eu morava, uns bandidos tinham invadido o prédio que eu morava, estavam atirando no corredor e batendo na porta dos apartamentos pra invadir. Pra fazer arrastão? Pra fazer arrastão. Eu peguei um móvel gigante, o único móvel que tinha era um armário, eu peguei o armário, cara, empurrei ele com tudo na porta, entendeu? E deixei ele lá, falei, cara, o bandido, aquele não vai entrar, ele não vai conseguir, entendeu? E o cara veio, veio atirando, 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 ele bateu ali na porta, só que ele não conseguiu entrar, porque eu coloquei o armário, aí ele pegou e foi embora. Tinha o que? Acho que 10 apartamentos no andar, o meu foi o único e não foi assaltado, cara. Mentira, Sérgio. E tem isso gravado, tem a live disso aí, lá no Astronomia ao Vivo. Se o pessoal for lá, Astronomia ao Vivo, é... como que é? É... Trânsito das Duas de Júpiter, procurem lá, tem até um comentário que o cara deixou lá, hora do tiro. Tem um cara que achou e deixou lá. Minuto do tiro. Minuto do tiro, duas horas e quarenta e tal, o cara colocou lá, cara. E... doideira, cara. Doideira isso aí. Aí eu dormi, que eu cansei, né, a noite inteira. No dia que eu... no outro dia que eu acordei, eu falei, caramba, cara, o que esse armário tá fazendo aqui? Até eu caí a ficha, cara, o que tinha acontecido e tal. E aí o pessoal que tava comigo na live ficou preocupado pra caramba. Já que ele morreu? Ouviu os pipoco? É, ouviu os pipoco, eu desapareci. Depois eu volto, aí eu falo na live. Aí eu até falo assim, ah, pessoal, teve uma briga aqui de gay. Eu pensei que eram uns gringos, que tinham uns gringos no prédio, que eles brigavam direto. E eu pensei que eles estavam brigando. Eu até falo isso, mas depois eu fiquei sabendo, não. Foi uma arrastão que teve no prédio, cara. Ah, doideira aquilo lá. E... E foi ali que você começou o seu contato com a internet, Sérgio? Cara, então, eu já tinha, né, e eu fazia blog, né? Porque naquela toada de fazer as coisas da tilografada e mandar, Ah, quando vem a internet, eu faço blog. Que era uma maneira que a gente... Uma maneira que você encontrou de continuar na astronomia. Exatamente. Então eu fazia meu blog, eu tinha meu blog lá, tal, não sei o quê. Só que aí as gerações mudam, né? O pessoal não queria mais ler, queria ver vídeo, né? Aí eu falei, pô, vamos lá, vamos pro YouTube, então. E aí, em 2000... Meu primeiro vídeo mesmo sobre astronomia em 2012. Caramba, tem muito tempo, Sérgio. Só que esses vídeos aí, eles estão num canal pessoal meu lá, ninguém vê e tal. Aí em 2015 que eu criei o Space Today mesmo. O Space Today de 2015? 2015. Caramba, muito tempo. E aí eu comecei a postar vídeo e tal, não sei o quê, e aí foi indo. Aí era vídeo direto, aí era live, live de lançamento de foguete. Live como essa aí, transmitindo eventos astronômicos, né? Fenômenos, eclipse, trânsito de lua e tal, e aí foi indo. E que momento que você resolveu abrir o Ciência Sem Fim? Então, aí o Ciência Sem Fim, cara, é uma história muito legal, né? Porque a gente tava até falando disso ontem lá, tava até conversando com o Igor, né? O Flow, em 2020, levou... É isso aí, ó. Você vai ver ali, ó. Olha lá, tiroteio. Olha o Sergião olhando pro lado. Olha lá, viu? Olhando pro lado. É isso mesmo. Sergião olhou pro lado, meio preocupado. Isso, cara. Foi isso aí. Olhou de novo, tipo, opa. Porque eles vinham, cara, eles vinham apartamento por apartamento. Aí vai ter uma hora que eu vou sumir aí, depois eu volto. Olha lá, ó. Só que isso aí... Sabe que hora que era isso? Era, tipo, três horas da manhã, cara. Três horas da manhã. É, isso aí era alta madrugada. Olha lá. Tá vendo? Eu olhando pro lado, ó. Aí eu tava olhando ali, ó. Eu tava olhando embaixo da porta, assim, ó. A movimentação. Isso. Pra ver se eu via sombra, alguma coisa assim. Pra ver se eu via sombra, alguma coisa deles, ó. Caramba. É. E aí, Sergião? Olhando. E aí, Sergião? E aí, Sergião? E aí, Sergião?